Você percebeu que começaram a aparecer um monte de informações e notícias sobre um tal de NFT? Você tá se perguntando o que é NFT? Vou te explicar tudo nesse vídeo rapidinho e no final do vídeo você vai finalmente entender o que é NFT e como isso pode te beneficiar. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje eu vou te explicar o que é NFT bem fácil. Basicamente o NFT é uma tecnologia que permite que você compre obras digitais que podem ser memes, tweets, entre outras coisas. E um item NFT pode valer milhões de dólares. Por exemplo, você se lembra daquele gatinho que voava no céu e tinha uma cauda de arco-íris e tocava uma musiquinha enquanto ele voava? Pois é, aquele era o Nyan Cat. Esse meme do Nyan Cat fez muito sucesso há 11 anos. Só que ele voltou as notícias no ano passado porque o meme Nyan Cat foi vendido por nada mais nada menos que 590 mil dólares. Mas o fato do meme ter sido vendido faz ele desaparecer da internet? Óbvio que não, tanto que se você entrar agora no Google e procurar Nyan Cat, você vai encontrar vídeos, gifs, imagens do Nyan Cat do jeito que você já viu antes. Porém, só existe um original. Tudo que você vai conseguir ver pelo Google são cópias, são versões. O original foi vendido, só uma pessoa o possui. Parece confuso? Vou fazer um comparativo com o quadro da Mona Lisa, que foi um quadro pintado em 1503 pelo italiano Leonardo da Vinci. Evidentemente, só existe um quadro original da Mona Lisa, que foi o pintado pelo Leonardo da Vinci, como eu falei. Porém, você pode, por menos de 50 reais, ter uma cópia aí na sala da sua casa da Mona Lisa, que você pode comprar no Mercado Livre. O original, que está lá no Museu do Louvre, está estimado em mais de 100 milhões de dólares. Então, já deu uma clareada aí na sua mente, né? Por favor, já clica no like, se inscreve, porque aqui eu te dou dicas, te dou informação para você ficar sempre atualizado. Na descrição eu vou te deixar um cupom de 10 reais, para você gastar agora como quiser. O NFT é basicamente essa comparação que a gente fez com a Mona Lisa, porém com obras digitais. A própria sigla NFT significa, traduzindo para o português, token não fungível. O que é um token fungível e um não fungível? Arquivos fungíveis são aqueles que você pode trocar um pelo outro sem perder valor. E o não fungível é o contrário, é aquele que você, se trocar, não vai ter o mesmo valor. Quer um exemplo? Se você tiver duas notas de 5 reais e trocar por outra nota de 10 reais, o valor delas é igual, não perde valor. Algo que evidentemente não aconteceria caso você tivesse uma obra original como a Mona Lisa e trocassem ela por uma cópia. Você ia perder muito dinheiro nisso, por isso um token não fungível. Portanto, o NFT é um código de computador que autentica aquele arquivo e garante que ele é original e único. Assim sendo, o NFT é, portanto, uma chave completamente única que é vendida juntamente ao arquivo, garantindo a sua originalidade, a sua autenticidade. E toda transação do NFT se baseia na blockchain, que é um sistema de registros que permite rastrear o envio e recebimento de informações. E inclusive muita gente defende que os cartórios de registro, desses que a gente encontra nas cidades, deveriam ser substituídos por soluções mais tecnológicas como a blockchain. Inclusive é na blockchain que se registram as transações das criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo. Então a blockchain é um livro registro que permite validar a troca de ativos de forma digital e de maneira praticamente inviolável. Então a última pergunta que você deve estar se fazendo é, por que eu compraria algo que eu posso ver de graça? Então existem duas formas de você pensar nesse caso. A primeira é a questão da escassez, porque a sociedade dá valor maior para aquilo que é único. Então da mesma forma que o quadro da Mona Lisa lá é valioso porque ele é único, assim também teoricamente seria para os NFTs, que são essas obras digitais únicas. Então como esse negócio de NFT tende a se popularizar, as pessoas querem ter coisas que são só delas. O dinheiro tem um valor relativo, para algumas pessoas uma quantia é grande, para outras é pequena. E a segunda forma da gente enxergar esse cenário dos NFTs é que, como dá para presumir que essa questão do NFT veio para ficar e vai se popularizar muito, talvez um meme que hoje você consiga comprar por um milhão de dólares, futuramente, dentro de alguns anos, possa valer muito mais. Então pode ser também uma forma de acumular valor. Tudo vai da sua perspectiva e da sua possibilidade financeira. Você aí compraria um NFT? Eu não, mas cada um, cada um. E o futuro nos dirá o que vai acontecer com essa história de NFT. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Se você compraria um NFT e o que você acha que vai acontecer com essa coisa da moda do NFT? Veio para ficar mesmo? Acredito que sim, mas quero saber a sua opinião. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!